Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu sou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje, ó, vou mostrar pra vocês o que eu vou aprontar hoje aqui no canal. Eu já fiz um tipo de vídeo desse aqui, só que o que eu vou mostrar hoje é diferente do que eu fiz naquele outro. E esse vídeo aqui, eu vou mostrar pra vocês as cores do batom que eu tô usando muito no inverno e esse que eu tô usando é esse daqui, ó. Mas eu vou mostrar todinho pra vocês agora aqui. Se vocês querem conferir como é que é esse vídeo, é só continuar assistindo. Dá aquele joinha aqui embaixo se você gostar e vem comigo. Bom gente, então as quatro cores de batom eu deixei aqui. Então eu vou mostrar uma de cada vez pra vocês. como que ela é aqui na bala e como que ela vai ficar na minha boca. Então a vantagem é mostrar pra vocês a qualidade dela também e os batons que eu mais estou usando agora no inverno, né. Eu não sei muito bem se a gente tá no inverno porque eu não acompanho muito essas coisas de verão, inverno, primavera ou outono. Mas pra mim, quando começa muitos dias de frio, já é o inverno e os batons que eu mais uso são esses daqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu procuro no inverno, gente, usar batons mais cremosos do que mate. Porque além da nossa boca já ressecar muito no inverno, arraixa tudo, então é sempre bom estar com uma coisa molhadinha que hidrata, entendeu? Então eu costumo usar bastante batons cremosos, não sejam totalmente secos, entendeu? Como o mate. Então eu vou mostrar cada um. Já separei o espelhinho aqui pra mim poder passar o batom e o lencinho umedecido. Na verdade, o lencinho que tá aqui não é esse, é o R$1,00 lá que eu comprei da Use It Baby, é da marca Use It Baby que tá aqui dentro. Não é esse, mas eu deixei aqui e já separei um lencinho pra mim usar. Bom, vamos lá. O primeiro batom que eu vou mostrar pra vocês é esse vermelho aqui, que eu estou apaixonada por ele e eu tô usando ele no inverno bastante, ó. É esse vermelho. A numeração dele é DB05, não sei se vocês vão conseguir ver, a marca dele tá aqui, ó. E eu vou passar ele pra vocês verem como que ele fica na minha boca. Bom, gente, a cor do batom é esse daqui, como vocês estão vendo, ó, a bala dele, a cor dele. Eu acho bem real a cor dele da bala comparada à boca, porque dá mesmo, o tom que tá na bala, não sei se pra vocês aí na câmera, tá dando mesmo a cor da bala. Mas aqui, pessoalmente, é muito igual, muito igual mesmo. E eu gosto bastante desse batom, e eu achei que a cor dele vai muito com o inverno. Você com aquele cachecol bem quentinho. Agora eu tô de regata, porque tá um tempinho um pouquinho quente, e aqui onde eu tô também coloquei o negocinho que esquenta, então, por isso que eu tô com a regatinha, mas eu gosto bastante de usar ele com cachecol, uma blusa preta, então acho que combina bastante. E eu gosto muito dele, a marca dele é o batom da Jasmine. E eu já falei bastante dele aqui no canal, então vocês vão ver aí ao longo dos vídeos, e fica assim na boca. Bom, agora eu vou mostrar um próximo batom pra vocês. Ele é uma cor nude, pra quem no frio não gosta de usar muito cores quentes, como a vermelha que eu mostrei pra vocês. Eu trouxe uma nude que eu tô usando muito, acho que é a que eu mais estou usando ultimamente no inverno, que já veio do verão junto, sabe? Que é esse nude aqui, a embalagem dele é assim. Ele é da Robert Rose, a numeração dele é 10, tá vendo? E a cor dele é assim, ó, ele é um nude, ele é um rosinha, vou passar aqui na boca pra vocês verem como é que fica. E ele é muito lindo, eu acho que ele combinou muito com o inverno também. Bom, gente, a cor dela é esse rosinha, bem clarinho aqui, tá vendo, ó? Eu acho que é muito a cor da bala, tipo, né, aquele batom que engana, sabe? Eu gostei bastante, tá vendo? E, gente, é esse daqui, o que eu tomo os batons que eu tô mostrando aqui pra vocês, não são os batons que eu tô achando, assim, que você tem que usar no inverno. É os batons que eu ultimamente estou usando muito no inverno, entendeu? Tanto pra gravar vídeos, pra usar no meu dia a dia, eu tô usando esses batons que eu tô mostrando pra vocês. Ó, esse batom ele é bem nude, eu achei que ele combinou com o inverno. Então, você com aquela toquinha, sabe, aquele esgorrinho beige, marronzinho, eu acho que esse batom combina bastante, sabe? Bom, o próximo batom que eu vou mostrar pra vocês é esse rosa, ele é da marca Ruby Rose, a numeração dele é 16, tá vendo? E a cor dele, gente, é esse rosa maravilhoso, tá vendo? E eu vou passar ele pra vocês verem como que ele fica maravilhoso na boca. Bom, gente, a cor do batom é esse rosa lindo, maravilhoso, é um pink lindo. E ele é bem cremoso, todos os batons que eu mostrei agora são bem cremosinhos, sabe? E quando eu quero usar eles mate, eu passo um pozinho, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mostrando o pozinho que eu utilizo pra deixar o meu batom mate. Então, eu gosto bastante de usar esse daqui, ó, no inverno, tá vendo? E ele é um rosa, eu acho que é um rosa bem quente, sabe? Que combina com o inverno. Então, eu gosto muito dele. Ele tem uma duração muito boa na boca, esses batons da Ruby Rose, da Jasmine, eu acho que eles têm uma duração muito boa, assim, não comparável a uma da Avon, a uma da Boticário. Mas, só que eu acho que a duração dele é muito boa pro tempo que eu preciso, sabe? Então, essa cor aqui é maravilhosa, tô usando ela muito. E agora eu vou mostrar o último batonzinho pra vocês, que eu achei muito lindo. Bom, o próximo e último batom que eu tenho usado muito no inverno é esse daqui da Avon, é da linha Color Trend, sabe? E ele é esse vinho vermelho quente, vinho, sabe? Eu acho que ele é mais uma cor vinho, um vinho fechado. Ó, e a numeração dele, gente, eu nem vou saber falar pra vocês, porque não tem aqui. Não tem marcado aqui, mas... Ah, tem uma numeração aqui, gente, ó. É B2926. Eu não sei se é isso, eu acho que vocês não vão conseguir ver aí. Tá bem escurinho aqui, bem apagado. E eu vou passar ele pra vocês, pra vocês verem como que ele fica aqui. Eu tenho usado ele demais. Bom, gente, a cor do batom é essa daqui. Tão vendo? É um vinho bem quente. E eu posso dizer pra vocês que ele é uma cor mais metálica, sabe? Eu acho que esse daqui é o único batom metálico que eu tenho. Que tem essa cor mais metálica. Não sei se é metálica que fala, não sei se eu tô falando certo. Mas, se eu tiver errado, comentem aqui embaixo, tá? Deixinho certinho pra mim. E, gente, eu amo esse batom. Vocês podem ver como já está acabando. Esse batom aqui era da minha mãe, só que ela não tava usando. Eu falei assim, mãe, eu preciso desse batom, vou pegar pra mim. Aí eu peguei ele da Avon, da Color Trend. Gosto bastante dessa cor, porque ela é bem quentinha. Gente, eu acho as cores assim. Eu gosto de usar os meus batons conforme o tempo. Se eu tô no verão, eu quero uma cor mais alegre. Eu quero uma cor que mostre que tá verão, sabe? E quando tá no frio, eu gosto dessas cores quentinhas. Que eu sinto confortável. Que se eu sair assim na rua, as pessoas não vão olhar assim pra mim como... Nossa, você tá com um batom assim... Por mais que eu não ligue o que as pessoas pensam... Eu gosto de usar os batons que me confortam, sabe? Ao tempo. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha aqui embaixo. De se inscrever no meu canal, porque assim você vai receber sempre vídeos à primeira mão. E não se esqueça de seguir minhas redes sociais que eu deixarei aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Um beijo e tchau, tchau!